Neste vídeo nós vamos ver como fazer o cálculo e a construção do gráfico para obter a previsão de uma determinada demanda. O exemplo que eu vou usar aqui é a previsão de produção de leite de uma pequena empresa, utilizando o método da média móvel. Então aqui nós temos os valores referentes ao dia de produção e a quantidade de litros que foram produzidos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar estes valores que estão aqui e vou construir novamente o que nós temos nesta tabela. Então o que foi feito aqui? Aqui eu utilizei o cálculo de uma média, aqui eu fiz o cálculo do erro da média em relação ao que havia sido produzido, e aqui eu peguei o valor deste erro e elevei ao quadrado, para poder obter tanto o erro absoluto, referente a previsão, quanto o erro quadrático correspondente. Então eu vou pegar estes valores aqui e vou levar para uma nova planilha. Então eu estou colocando aqui em uma planilha nova, para deixar correspondente, a partir da célula A5 é onde eu vou estabelecer a construção destes valores. Então como eu havia falado, nós vamos ter aqui que criar uma coluna onde eu vou chamar de previsão. Então essa previsão ela vai fazer o cálculo a partir do terceiro, ou melhor, a partir do quarto período. Então aqui no quarto período é onde a gente vai inserir estes valores. Observa que ele vai utilizar estes três primeiros valores para fazer o cálculo da previsão no quarto período. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever aqui a função média. Então a média ele vai pegar os três valores anteriores e vai trazer para nós qual seria o resultado correspondente. Como aqui nós temos um valor que ele trabalha ali com um número de casas bem maior, você pode até trabalhar aqui com a função de arredondamento. Então aqui eu vou usar a função de arredondamento que é a função arred. Então o arred ele vai pegar o valor que foi colocado, o valor que foi calculado, e com o ponto e vírgula nós vamos colocar o número de dígitos que nós queremos. Então eu vou colocar aqui como sendo o valor um dígito apenas. Fazendo isso daqui basta com que a gente arraste esses valores, essa fórmula, para as células subsequentes. Vai aparecer esse erro aqui por quê? Porque não tem cálculo feito para essas outras células. Basta que você venha aqui com todas elas selecionadas para você retirar esse erro. Você vem aqui e seleciona ignorar erro. Então aqui ele já fez o cálculo inicial aí da previsão. Aí nós temos o quê? Nós temos o erro. Como que é feito o cálculo desse erro? Ele vai pegar, como eu quero saber um erro em termos de diferença, sem que traga se é positivo ou se é negativo, eu vou usar uma função que é chamada função ABS. O que é função ABS? Ela sempre vai trazer o valor absoluto do que nós estamos fazendo aqui. Então ele vai fazer a diferença do primeiro em relação ao segundo, que já foi previsto. Observa que eu fazendo essa diferença entre o primeiro e o segundo, isso aqui seria um valor negativo. Como eu estou trabalhando com a função ABS, ela vai trazer sempre o quê? Um valor positivo. Então basta que eu faça e arraste esses valores até aqui embaixo. Eu começo a observar que existem alguns pontos aqui em que o erro está grande. Mas isso não é algo para a gente poder se preocupar agora. E aqui embaixo, como nós não temos o valor correspondente ao dia 21, ele só fez a previsão para o dia 21, isso aqui vai ficar em branco e a gente não vai arrastar até essa outra célula. Agora a gente vai fazer o erro quadrático. O que é o erro quadrático? Ele vai pegar cada um desses valores que nós acabamos de calcular e vai elevar ao quadrado. Então aqui a gente vai pegar esta célula e basta com que a gente eleve ao quadrado. Ou eu uso aqui o circunflexo 2, que ele vai fazer o cálculo do quadrado, ou eu posso usar a função potência. Então a função potência, ela vai trazer o quê? O resultado elevado a uma potência que eu quero determinar. Então no caso eu vou querer que esse cara aqui, ele seja elevado ao quadrado. Então eu faço ponto e vírgula 2, que aí seria o valor da potência. Então aqui está o valor desse elemento elevado ao quadrado. Arrasto todos eles até aqui embaixo e aí eu vou ter em todas elas o valor correspondente a essa potência. Então o que nós temos nessa planilha é exatamente o que nós temos aqui, só que com os valores já arredondados. Agora nós vamos fazer um cálculo aqui, para poder calcular o erro médio. Como é que a gente vai fazer o cálculo do erro médio? Basta que a gente pegue a função média, que nós temos aqui. Tanto que ela está aqui, a função média. Aqui também nós vamos usar a função média. E aqui nós vamos colocar um valor no futuro de uma possível correção. Que não vai utilizar isso aí agora. Então eu vou vir aqui, eu vou calcular a média desses elementos que nós temos aqui. Então o erro médio, no nosso caso, vai ser de 10.17. Posso também trabalhar ali com a função arred, para poder deixar com o número de casas já pré-definidos. Se eu quiser fazer isso daqui, basta que eu escreva aqui arred, vou colocar ali o número de casas. O número de casas aqui eu vou colocar como sendo 1. Ele vai arredondar isso daqui também. Eu posso copiar ou vir aqui e escrever a mesma coisa para essa célula. Então aqui eu vou ter a função arred, o número de casas que eu vou querer. E ele também vai arredondar para nós. Mas o que nós queremos na realidade é pegar esses valores e interpretar de uma maneira gráfica. Ver o comportamento disso daqui ao longo do tempo. Que é o que é mais importante para nós. Exatamente saber qual é o valor previsto de produção para cada um deles. E saber exatamente a condição que nós vamos ter em termos do que? Em termos do erro. Então para isso, nós vamos vir aqui e inserir. Eu vou procurar aqui na aba de gráficos. Eu vou procurar o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas tem várias características aqui. Eu vou pegar esse caso, que é o caso que já vai trazer os marcadores. Como ele está selecionado aqui, ele vai trazer esses dois valores. Não é isso que eu quero. Eu vou sair de toda e qualquer seleção que eu tenha aqui na planilha. Venho aqui novamente em inserir. Procuro o gráfico lá com os marcadores. Botão direito sobre essa área onde vai ser construído o gráfico. Eu venho aqui em selecionar dados. Então eu vou adicionar os valores da série. Os valores da série vão ser o que? A partir do 212 até o 185, que são os valores que nós conhecemos. O nome da série aqui está litros. Então aqui nós vamos poder finalizar nessa etapa. E vou colocar o eixo horizontal. Então o eixo horizontal vão ser os dias. Então aqui eu venho em editar. Vou selecionar essa região para poder marcar quais são os dias que eu estou colocando no gráfico. Exatamente o que aparece aqui embaixo, de 1 a 20. Então com isso nós vamos ter aqui o nosso gráfico já construído apenas com os valores de produção. Esses valores aqui, como nós partimos de uma ideia que vamos utilizar a média móvel, nós vamos vir aqui fazer uma seleção aqui dentro. Quando você faz a seleção, ela abre aqui três caixinhas. Então nós vamos selecionar essa caixinha mais, que é inserir algo no gráfico. Então eu venho aqui no mais. Vou escolher o que? Vou escolher rótulo de dados, que é exatamente os valores que nós temos ali de produção. Então ele já vai trazer para nós os valores do rótulo de dados. Algo importante aqui também seria uma barra de dados. É melhor, barra de erros. Observa que aqui ela vai trazendo uns valores onde ela já trabalha com uma certa condição para estabelecer qual é o valor desses erros. Então aqui a gente não vai usar isso daí por enquanto. E ainda aqui em mais, nós vamos vir aqui em linha de tendência e vamos selecionar aqui o tipo de linha de tendência. Então você cria aqui, faz a seleção. Nessa seleção você pode vir aqui em previsão linear. Ele vai trazer um tipo de comportamento. Ou você pode vir aqui e usar o método que nós fizemos, que é o método da média móvel. Então você vem em mais opções. Aqui embaixo tem a opção de média móvel. Ao invés de dois períodos, que é o que ele está utilizando, nós vamos usar uma média móvel de três períodos. Basta com que você só digite aqui o valor de três períodos e no automático ele já vai trazer qual é o valor correspondente a esses três períodos. E ele faz uma linha ali. Pode ver que é uma linha pontilhada. Seria a previsão para três períodos, com uma média móvel de três períodos. Além disso, nós podemos vir aqui, para poder configurar melhor essa linha, né? A gente pode vir aqui e fazer uma mudança com relação a essa linha. Então na linha de tendência, eu vou dar um duplo clique e vou escolher aqui a forma da linha. Então a forma da linha, ela está falando aqui que é uma linha escolhida como automático. Eu vou mudar a cor dela aqui para vermelha. E depois nós vamos buscar aqui o tipo de traço. Então o tipo de traço eu posso deixar ela aqui tracejada para poder enxergar melhor o resultado. Então isso aí seria uma forma de poder configurar o que nós temos aqui. Além disso, o que nós temos para essa configuração, seria outras partes que não estão relacionadas ao nosso caso aqui. Então é uma linha sólida mesmo. Vamos trabalhar com a cor vermelha. Ela não tem transparência, quiser aumentar a largura aqui, poderia aumentar um pouco a largura, colocar aqui como sendo dois pontos. Ela não tem nenhuma composição, não vai usar ponta, não tem seta e é isso daí que nós temos para esse caso. Só que podemos fazer uma comparação com o que nós calculamos, que é importante, né? Então eu vou trazer aqui o que? Eu vou pegar esses valores que nós fizemos com uma estimativa. Então eu vou vir aqui, eu vou inserir, vai ser um novo gráfico agora, da mesma maneira, né? Só que eu vou fazer aqui um novo gráfico. E esse novo gráfico eu vou deixar ele na mesma forma para poder fazer uma comparação. Então o botão direito, selecionar dados, venho aqui em adicionar. Os valores que nós vamos usar agora são os valores de previsão, inclusive os valores que estão em branco lá em cima. Ele já vai fazer um gráfico para nós com esses valores que estão em branco lá em cima. O nome da série vai ser previsão. E nós temos aqui que editar também o eixo X. Então é só você fazer a seleção e ele vai editar o eixo X para nós ali. Observa aqui, ele fez essa configuração, porém nós temos aqui um valor a mais, né? Que seria o ponto 21. Então o ideal, para a gente poder fazer uma comparação melhor, é ela tirar este ponto fora. O que nós temos de diferença aqui, ó? Esse gráfico ele vai de 0 até 250. Esse gráfico vai de 170 a 215. Então ele está fora de escala. Então nós temos que vir aqui, ó, clicar no eixo, botão direito, botão esquerdo, duplo clique, né? O valor mínimo vai ser 0 e o valor máximo vai ser 250. Então com esses valores que nós colocamos aqui, a escala vai estar o quê? Vai estar igual, né? A escala que nós temos ali em cima. E observa que os valores que nós vamos ter aqui, eles estão bem próximos dos valores que foram estimados aqui em cima, né? Com relação à linha de tendência. Então se a gente for fazer uma análise, a gente vai poder observar que ele traz os valores muito próximos do que nós temos ali em cima. E basta que se você quiser inserir aqui os rótulos, da mesma forma, né? Seleciona o mais, insere rótulos, que ele já vai trazer os valores correspondentes. E aí a gente pode fazer uma análise de comparação com relação ao que nós temos ali em termos de previsão. Para isso serve essa análise de previsão, onde você pode fazer uma estimativa do que você tem com relação ao seu produto, ao seu material que você vai ter que consumir, o material que você vai comprar. Ele pode trazer uma boa informação com relação a isso. Então aqui é o modelo básico em relação a essa parte de previsão.